Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia vinte e três de Iar cinco mil setecentos e oitenta e três. Estamos no dia quatorze de maio de dois mil e vinte e três. É a tarde com a Torá trazendo a paraxá da semana. E hoje é o primeiro dia para o Shabat, então nós estamos no primeiro dia da semana e todo o primeiro dia da semana temos uma nova paraxá. E hoje nós vamos começar o quarto livro dos cinco livros da Torá, Bamidbar no Deserto, conhecido como Números, né? E vamos estar agora fazendo reflexões no quarto livro da Torá. Hoje nós estamos então iniciando Bamidbar no Deserto, que é conhecido como livro de Números, para estarmos aí aprendendo as ricas lições no deserto, né? Por isso Bamidbar, literalmente tradução no deserto. E vamos ver aí o aspecto dessa questão no deserto, que há uma ligação com o povo judeu, exatamente com a questão fogo, água e deserto, né? Então nesse aspecto aí vamos ver as lições, os aprendizados que nós vamos ter pela frente. Até o pôr do sol de hoje, nós ainda estamos no trinta e oito dias da contagem do homem para o nosso refinamento, né? Da nossa personalidade, bem como também a cura das nossas emoções. É o primeiro dia para o Shabat, então já encerrando o Shabat, nós já começamos com conexão com o Shabat, não podemos perder a conexão com o Shabat, né? Então hoje é o primeiro dia para o Shabat. Então vamos em frente na nossa jornada e vamos então aí para a contagem do Homer para o dia de hoje, ok? Hoje nós estamos na sexta semana, no terceiro dia da sexta semana e a contagem do Homer se faz assim. Hoje é o dia trinta e oito, ou seja, cinco semanas e três dias do Homer. Vamos juntos? Hoje é o dia trinta e oito, ou seja, cinco semanas e três dias do Homer. É a nossa contagem para o refinamento pessoal e a nossa cura das nossas emoções. Hoje nós estamos em Tiferet Shabat, que significa compaixão na vinculação e as nossas reflexões são. A ligação requer não somente amor, como também compaixão. Sentir a dor de seu amigo, solidarizando-se com ele. Minha ligação é condicional? É a primeira pergunta para a nossa reflexão. eu me afasto quando sinto desconforto com os problemas do meu amigo? Então compaixão na vinculação. Ela vem mostrar para nós o quanto que nós precisamos realmente desconectarmos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo, para que nós possamos realmente solidarizarmos com o nosso amigo, com o nosso próximo, nas suas dores, nas suas angústias, nas suas aflições. É o momento em que você deixa as suas dores em segundo plano e você vai acudir o seu amigo, o seu próximo, a sua esposa, seu marido, seus filhos e assim sucessivamente. Ok? Então, por isso, compaixão na vinculação. E a pergunta que faz, né? Minha ligação é condicional? Você se conecta com alguém, mas você coloca uma condição nisso? Se você coloca uma condição nisso, é momento de rever conceitos, porque o amor, ele é algo que doa-se e não que se cobra, né? E não faz barganha. Eu amo, mas você vai me dar em troca tal coisa. O jovem casal de namorados, né? Normalmente o namorado diz à namorada, se você não me der o que eu te pedir, você não me ama. Não precisamos nem entrar em detalhes, né? Isso daí demonstra total egoísmo e não amor. Isso demonstra paixão desenfreada em busca dos seus próprios interesses e não o amor que tem vínculo, respeito para com o próximo, entendeu? Então, eu vou ser teu amigo, mas você vai precisar me dar em troca alguma coisa. Então, isso não é amizade, é interesses. E interesses exclusos, diga-se de passagem, né? Então, por isso, a sua ligação é condicional, então você precisa rever. E a segunda pergunta, né? Se você se sente desconfortado com os problemas do seu amigo. E aí, se você se sente desconfortado, você tem duas opções, ou você recua e não ajuda, ou você realmente se solidariza e ajuda. Então, é o desconforto, né? O problema, melhor dizendo, o problema do nosso amigo é realmente para nos deixar desconcertados, mas para que nós venhamos tomar a decisão correta, né? para podermos exercer, né? A assistência do amor fraterno. O exercício do dia é ofereça ajuda e apoio ao lidar com o sofrimento de alguém com quem você está ligado. Então, o exercício é exatamente esse, oferecer ajuda e apoio ao próximo que está realmente com algum tipo de sofrimento e você vai, então, ajudá-lo na sua jornada aí e no seu caminhar, né? Então, é importante estar conectado com essas coisas aí, ok? Ontem, nós encerramos, então, o livro de Levítico. E ontem, nós encerramos, três mil quinhentos e noventa e oito versículos estudados nesse ciclo, cinco mil setecentos e oitenta e três. Iniciando o livro de Bamidibar, no deserto, conhecido como Números, nós vamos ter, nesta semana, cento e cinquenta e nove versículos para fazermos as nossas reflexões, né? Sabemos, de antemão, que não teremos e não temos condições de aprendermos tudo o que os cento e cinquenta e nove versículos têm para conosco, diante de nós. Por isso que os ciclos dos estudos de Torá, eles são repetitivos anualmente, porque o aprendizado é como a Torá e é como o autor da Torá, que é o próprio soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, né? Hashem, né? Então, o Eterno, né? O nosso Deus, ele é Ensof, aquele que é sem limite, o infinito. Então, ele é o autor da Torá, e a Torá, ela é infinita. Os maiores sábios do povo judeu, desde o princípio, eles falam que ainda não aprenderam nada, né? Que tem muita coisa para se aprender. Então, imagine se os principais sábios do povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, se eles que nasceram e cresceram dentro do mundo judaico, dentro da família judaica, estudando desde os seus primeiros anos de idade, chegam aí com os seus 60, 70, 80 anos, e ainda diz que não aprendeu tudo, que ainda tem muito para se aprender, imaginemos nós, Benenor, que já entramos já no mundo da Torá, bem atrasados, por assim dizer, é uma configuração que realmente nós precisamos encarar como nossa realidade, né? não-judeus, que não nascemos num lar literalmente católico, aliás, num lar automaticamente judaico, e com isso vem os estudos, desde cedo, né? Então, a gente entra à tarde, por assim dizer, né? No seio da família de Deus, então, nós temos ainda muito que aprender. Nós somos ainda crianças, né? Estamos aí dando umas engatinhadas aí, e às vezes, né, as pessoas querem dar um passo maior do que a perna, querem pular de ano sem passar pelos anos letivos de forma correta, né? E acaba aí se empipinando tudo, né, nos estudos, no conhecimento, e aí inverte muitas coisas que não deveriam ser invertidas, ok? Então, por isso, é importante nós estarmos aí numa sequência lógica e numa sequência de aprendizados, né? A base, o alicerce, é de fundamental importância, ok? Então, por isso, o Bamidibar Números traz para nós realmente no deserto. Uma figura no deserto significa isolado de tudo, de todos, um lugar que não se semeia, não cresce nada, não tem absolutamente nada de aproveitável e saudavelmente falando, né? Os habitantes do deserto normalmente são animais peçonhentos, cobras, aranhas e por aí afora vai, escorpiões, né? Por aí afora vai. É um terreno hostil, né? Mas é interessante que foi no deserto que Deus fez a sua maior revelação, a sua maior e única revelação, que foi no momento do Monte Sinai a outorga da Torá, a entrega da Torá. E por isso nós temos, chegando no livro Bamidibar, nós temos um aspecto da característica realmente do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. São três características que realmente fez o aparelhamento ou veio o tornear o povo judeu. É fogo, água e areia, deserto, né? Como fogo, nós temos o patriarca Avraham. O patriarca Avraham, ao destruir os ídolos do seu pai, nos tempos de Nimrod, então o que aconteceu? O seu próprio pai entregou a Nimrod, que era considerado uma divindade naqueles dias, uma divindade, um Deus, e ele destruiu, né? Avraham destruiu os ídolos de seu pai. Então, como consequência disso, Nimrod, ele manda lançar Avraham em fornalhas ardentes, para matá-lo. Porém, de forma milagrosa, Deus livra Avraham da fornalha ardente. Então, Nimrod, para que realmente não fosse desmoralizado publicamente, então ele manda isolar Avraham, né? Então, Avraham acaba sendo isolado. Então, nós temos aí a primeira característica que começou a tornear realmente o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o fogo. A segunda foi exatamente a água, o mar de juncos, né? Popularmente conhecido como o mar vermelho. Então, naquele momento ali do mar, né? Das águas, as águas estavam bravias, né? O mar revolto, e Deus deu uma ordem para Moshe passar ao povo, diga ao povo que marche, né? E aí o povo se marchou contra aquelas águas revoltosas, as águas que estavam tão turbulentas, mas sob o comando de Deus, eles se lançaram nas águas. E então, o mar se abriu e 12 túneis, né? Abriram-se para que cada tribo entrasse por uma das 12 túneis e puderam transportar-se para o outro lugar em segurança. Então, nós temos aí fogo e água, né? Realmente envolvendo, torneando o nosso irmão mais velho. E o terceiro, né, é o deserto, que é o que nós vamos adentrar agora, Bamidbar, no deserto. E aqui no deserto, nós temos qual aspecto? Primeiro, nós tivemos Avraham, que foi lançado na fornalha ardente, porque ele destruiu os ídolos do seu pai. Então, ele realmente passou a crer no único Deus. A segundo item foi a água, né, que veio formar, forjar o nosso irmão mais velho, o povo judeu. E, pelo aquele momento que eles estavam vivenciando, eles estavam encurralados. Por um lado estava o mar de juncos, o mar revolto, que naquele momento estava muito bravio, o mar, né, suas ondas impetuosas. E, do outro lado, estava o exército do faraó, que vinha para realmente eliminar o povo judeu. E aí, Deus realmente disse a Mocheira, fala para o povo marchar. Eu não falei que vou conduzir-vos à terra prometida? O mar é o obstáculo? Não, não é. Mas é o meio para ir à terra prometida. Diga ao povo, lance-se, vá em frente, marche. E o povo se colocou em frente, em marcha, né? E aí, as águas se abriram, né? E ao abrir-se as águas, né, o profeta Yermiarro, né, Jeremias, no capítulo 2, verso 1, ele cita, ele cita, melhor dizendo, esse fato dizendo, no capítulo 2, verso 1 de Jeremias, Lembro-me da aflição da tua juventude, aliás, lembro-me da afeição de tua juventude, como seguiram-me no deserto, numa terra que não era semeada, né? Aí, saindo das águas, entrando no deserto. Então, dessa forma, o povo veio, fogo, água e deserto, onde o povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, foi forjado, dessa forma, realmente, para ser o povo escolhido de Deus. A menina dos olhos de Hashem, né? Água, aliás, fogo, água e o deserto. E foi, dessa forma, através desses três testes, em que realmente aconteceu a outorga da Torá no deserto, né? Então, a disposição para desistir, que isso que foi contado como mérito para o povo judeu, ou seja, a disposição para desistir das suas próprias vidas, pela sua crença, pela sua fé em Deus. Deus assegurou a sobrevivência do povo judeu até os dias atuais, o que se prolongará por todo ou sempre. Até os dias atuais, não importa quantos foguetes, quantas bombas se lançam contra o povo de Israel, sempre vão permanecer. os judeus, o povo judeu, sempre vão permanecer. É a promessa divina, ok? Então, não importa o quantos, ou quantos se lancem contra a nação de Israel, não prevalecerão. Porque a promessa do eterno é aquela, Deus fala, Deus cumpre. E Deus prometeu, e Deus tem cumprido até aqui, e continuará cumprindo, que o seu povo, o povo judeu, não será eliminado. Então, por isso, temos aí as promessas de Mashiach, a redenção final, onde todo o povo judeu sairá das nações e vai retornar à sua terra, a terra que Deus lhe deu. Então, por isso, através do fogo, da água e do deserto, a terra prometida é uma realidade. Não tem como evitar isso daí. Os tempos passaram, os milênios correram, mas a terra de Israel permanece como a terra do povo judeu. E é por isso que a pergunta que fica é, por que Israel é chamado de terra do leite e do mel? Então, os nossos mestres dizem, quando Deus falou a Moshé na sarça ardente, ele o informou que redimiria os israelitas e os levaria a uma terra boa e espaçosa, uma terra que manda leite de cabras e mel de tâmaras. mel aqui e em tantos outros lugares nas escrituras é geralmente entendido como uma referência ao néctar de frutas, especialmente o mel de tâmaras, não o mel de abelhas propriamente dito. Então, é essa a questão. É, três referências que nós temos aqui, né, a primeira delas, segundo Narmanides, né, que nos fala, é, escreve que a palavra-chave no versículo é fluir, né, lá de Shemote, capítulo 3, verso 8. As árvores frutíferas crescem em muitos terrenos diferentes, mas seus produtos transbordam de néctar, apenas quando a terra é especialmente fértil, quando as árvores são particularmente bem nutridas. E da mesma forma, o gado sobrevive em muitos habitats, mas só transborda leite quando está em pastagens particularmente férteis também. Assim, uma terra que manda leite e mel é indicativa e sintomática de um bem-estar maior, a fertilidade da terra prometida. Então, a terra prometida, ela tem uma fertilidade impar. Esta é a realidade. Segunda menção, o Midrash, né, o Midrash, ele cita, né, em Iarcuti, Shimoni, baseado em Provérbios, capítulo 8, versos 943, né, do Midrash, explica que o leite simboliza qualidade superior, riqueza de sabor e nutrição. E o mel representa a doçura. A bondade de Israel é nutritiva e agradável. Então, todos os produtos da terra de Israel são, de fato, nutritivos e agradáveis. E a terceira menção que se faz aqui, ela está conectada realmente com o próprio Midrash. Alguns apontam que o mel e o leite compartilham uma qualidade paradoxal. O mel é kasher, embora seja produzido por um inseto não kasher, a abelha. Pode-se saborear o mel da abelha, mas não pode comer a abelha. A abelha não é kasher, mas o mel é kasher. O leite é kasher, embora venha de uma vaca cuja carne não pode ser ingerida junto com o leite. Então, por isso, o Midrash fala desses aspectos paradoxais, né, do mel e do leite, justamente nesses opostos, né? O paradoxo é um ponto contra o outro ponto, né? Então, o mel é kasher, mas a abelha, ela não é kasher. E o leite é kasher, mas ele não pode ser ingerido, misturado com carne, entendeu? Porque aí não é kasher, certo? Então, a bondade de Israel muitas vezes vem de lugares onde menos se espera. E esta é a grande característica, sem sombra de dúvida, né, da terra de Israel, que será cada vez melhor e maior, sem sombra de dúvidas. E é assim que nós vamos entrando em Bamidbar. É assim que nós vamos entrando no deserto. Você está pronto para esta viagem? Entrar no deserto? O povo, voluntariamente, saiu do Egito e entrou no deserto, sem comida e sem bebida, onde mostrou, realmente, essa decisão voluntária, realmente, por amor a Deus, e confiou na providência divina. Você está pronto para esta viagem em Bamidbar, no deserto? Então, se prepare, porque essa viagem, ela é esplêndida, mas não significa livre de aflições. Sol escaldante, à noite, um frio terrível. Ou seja, provas, testes e coisas semelhantes a estas, o eterno tem para você, para mim, para nós. Estamos dispostos a entrar no deserto? Por isso, amados, baseados nesses três tópicos, fogo, água e no deserto, onde o nosso irmão mais velho tem mostrado a sua subsistência, sobrevivência, confiados em Hashem. estão hoje bem vivos. Por isso, Am Israel Hai, o povo de Israel vive, o nosso irmão mais velho está vivo, não morreu. E é por isso que, ombro a ombro, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, vamos entrar no deserto? Barul Hashem, em frente, em marcha. por isso, Bamidibar significa no deserto. Então, sempre lemos a Parashah Bamidibar antes de Shavuot. Nós estamos na sexta semana da contagem do homem, no segundo dia, deixa eu lembrar, no... estamos na sexta semana, no terceiro dia da contagem do homem, temos aí mais uma semana da contagem do homem para Shavuot. Então, essa Parashah ela é sempre estudada, lida, antes de Shavuot, né? Segundo Shurran Aruch, Orach Haim, 428, o capítulo e o verso 4. Antes de vivenciarmos novamente a autórgada da Torá, pois espiritualmente a Torá nos é entregue novamente a cada Shavuot. Então, nós vamos buscar uma experiência junto com o nosso irmão mais velho da autórgada da Torá, né? Então, ao mesmo tempo que nós recordamos a autórgada da Torá, nós precisamos ter um espírito de vida e sermos teletransportados para 3.335 anos atrás, quando aconteceu a autórgada da Torá. porque agora no próximo Shavuot nós estaremos comemorando 3.335 anos da autórgada da Torá. É uma viagem no tempo, é uma viagem no espaço, é uma viagem para ontem, para que nós estejamos solidificando o nosso presente no passado, para que o futuro não nos falte, ok? Então, dessa forma, vamos vivenciar novamente de forma espiritual a autórgada da Torá. A Torá nos é entregue novamente a cada Shavuot, a cada ano. É necessário lembrar e prestar atenção ao fato que a Torá não foi dada em um lugar civilizado, mas sim foi dada em Bamidbar, no deserto. Então, a lição dupla que nós temos aqui, a primeira é o deserto propriamente dito e a segunda é a otorga da Torá no deserto. Então, na primeira lição, o deserto é um local completamente desolado onde nenhum homem pode viver, como está escrito em Jeremias capítulo 2, verso 6. Assim, a Torá foi otorgada neste lugar o local ermo, como uma indicação de que ela deve ser aceita sem qualquer preconceito ou intenções ulteriores, ou segundas intenções. Essa que é a realidade. Então, quando uma pessoa vive em um lugar civilizado e se depara com uma nova ideia ou sugestão, ela primeiro avalia este conceito para ver se ele é aceitável de acordo com as normas sociais da localidade. Com a Torá, porém, com a Torá, porém, isso seria um erro. O modo correto de aceitar a Torá é faremos e mais tarde entenderemos. Foi a resposta que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, deu lá em Shemote, capítulo 24, verso 7, Êxodo, capítulo 24, verso 7, quando foi oferecida a Torá às nações, as nações recusaram, porque elas perguntavam, o que tem nessa Torá? Então, uma das respostas era, aqui está escrito, não roubarás. Então, aquela nação disse, não, nós não vamos poder cumprir isso, porque a gente vive de roubo. outra nação, o que está escrito? Não cometerás o pecado de idolatria, não farás para ti idolatria. E a nação respondia, mas como? Nós não vamos cumprir isso. Nós temos os nossos ídolos, os nossos deuses, temos as nossas divindades, então nós não temos como cumprir. E assim sucessivamente, as nações foram rejeitando. Mas quando foi ofertado ao povo judeu, o povo judeu simplesmente disse, faremos e ouviremos. Aliás, faremos e entenderemos, ou seja, segundo, primeiro vamos obedecer, depois vamos estudar. Então, a Torá seria um erro, ela ser recebida num lugar onde poderia haver civilização, uma cidade, uma localidade, uma cidade, um estado, um país, no modo de dizer, porque aí haveria aquela questão de quais são as condições desta localidade, quais são os princípios, leis, preceitos desta localidade. E aí, então, a Torá seria submetida a um escrutínio muito vulgar, muito simplório e muito baixo diante do seu real valor. então, por isso, realmente, não foi outorgada na cidade, mas no deserto. Continuando ainda no primeiro item sobre a questão do deserto, sendo assim, a Torá foi dada em um deserto, onde não há habitantes, para mostrar que realmente temos que ter a famosa expressão moderna, mente aberta. Mente aberta é um bagulho, é uma latrina, essa tal de expressão mente aberta, é aberta para tudo que não presta, porque quando você fala de coisas sérias, as pessoas não aceitam. E que mente aberta é essa? Que só aceita aquilo que convém, aceita apenas aquilo que é do seu prazer, aquilo que apenas das suas paixões desenfreadas, mas quando as coisas são sérias, honestas, quando as coisas realmente estão dentro de um princípio, de um fundamento realmente espiritual, que tem ética e moral, não é aceito. Então, que mente aberta é essa? Então, essa mente aberta é uma latrina, ok? Não se deixar influenciar pelo meio ambiente para apreciar o seu valor. Então, esse negócio de mente aberta, você toma muito cuidado nos dias atuais. Ah, eu sou monoteísta, mas tenho mente aberta. Então, você é a favor do aborto, você é a favor da ideologia de gênero, você é a favor da corrupção, patati, patatá e parapapá. É bonito isso? Não, não é. Ó, para respirar, um café. O café da rétina. Barô, atado, na ilumê, no melho, raulã, serracu, ninhabi, barô. É, eu não combino nada com ela, ela que veio com o café, entendeu, gente? Agora, se vocês quiserem, eu falo para ela, para, vocês escrevem aí, fala para ela parar com esse café aí, que vai dar briga, hein? Barulha cheia. Então, amados, é isso daí. Saúde a todos vocês com um delicioso cafezinho nesse friozinho aí. E falando em friozinho, hoje temos plantão noturno aí, de 14 horas, né? Desde já, conto com as preces dos amados aí, para a nossa, o nosso plantão noturno, ok? Então, esse é o primeiro item, no deserto. O segundo item, a Torá foi otorgada no deserto, onde, né, os nossos mestres comentam da seguinte forma, é, a Torá foi otorgada no deserto, para ensinar que dividir a Torá com aqueles que presentemente se encontram em um deserto espiritual, é fundamental no judaísmo. Então, ou seja, já nesse segundo item, o começo dos nossos comentaristas, que a Torá não é só do povo judeu, ponto. Que a Torá deve ser divulgada para as nações, ponto. Que a Torá, por ser tido, por ser otorgada, entregue, no deserto, é exatamente para ensinar que, precisa ser compartilhada. E é por isso que nós, venenoa, hoje, nós estamos aí no monoteísmo, com fundamento judaico, e orientação rabínica, para levarmos cada vez mais avante, realmente, o conhecimento do único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, nem morreu, e muito menos ressuscitou. Aquele que é indivisível, que significa, ele não é dois nem três, nele não há dualidade nem trindade, ele é errade, ele é um e único. Aquele que é incorpóreo, que significa, que ele não nasceu na forma de uma criancinha, por um, por uma mágica, certo? E nasceu, e cresceu, depois morreu, e depois ressuscitou. Não. Deus é incorpóreo. Ele não se materializa em absolutamente nada. Por quê? Porque a sua dimensão não comporta isso. Por quê? Tudo é Deus. Deus é tudo. Ou seja, tudo que existe nesse universo, com mais de 200 bilhões de galáxias, tudo isto está em Deus. Está dentro de Deus. O que significa? Está dentro da sua dimensão. podemos colocar da seguinte forma para se entender numa linguagem simples e humana. É Deus, um holofote, onde deste holofote emana uma luz fortíssima e ilumina tudo e todos. E tudo e todos está dentro deste luminar, dentro deste facho de luz. o facho de luz é que faz com que tudo esteja nele. Deus, numa comparação simples, Deus é isto. É esta fonte inesgotável de luz, de energia, que ilumina tudo e todos. E tudo e todos está em Deus. Entendeu? É isso daí. Então, por isso, é de fundamentar a importância do próprio judaísmo que isso seja compartilhado. Por isso que cerca de três mil anos era impossível, de uma certa forma, para que o povo judeu pudesse divulgar isso daí, devido às terríveis perseguições. Ser judeu era um crime. poder compartilhar a Torá era outro crime, onde muitos eram acusados pelo Estado de estarem realmente fazendo ações contra o Estado e contra o povo. O próprio povo, em muitos casos, faziam denúncias falsas contra judeus para que o Estado realmente pegasse aquele judeu, seus bens, sua família e colocasse na rua da amargura, no mínimo. Então, eles não podiam divulgar abertamente. O que passou a acontecer foi a partir do final da Segunda Guerra Mundial, onde o Holocausto foi algo terrível, e quando isso veio a público, realmente as nações se condoeiram por aquilo que aconteceu, certo? E então, a partir disso daí, 14 de maio de 1948, a terra de Israel foi devolvida ao povo judeu, e já estamos aí em torno de 75 anos desde então, 14 de maio de 1948, 75 anos, que foi devolvida a terra ao povo judeu parcialmente, por enquanto, parcialmente. Após a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, toda a terra de Israel será única e exclusivamente do povo judeu, que vai retornar totalmente para Eretes Israel. E os não judeus que ali estiverem, em paz, em harmonia, afinal de contas, serão dias de Mashiach, onde inimizades, guerras e companhia limitada não existirão, o mal, a animosidade, a briga, a rixa e companhia limitada também não existirão, tudo aquilo que é mal e negativo. Então, os não judeus sairão em paz tranquilamente e retornarão às suas nações, pois o reino de Mashiach é um reino milenar, onde serão restauradas em paz e em perfeita harmonia todos os quatro reinos. Ok? Então, nesse sentido aí, realmente, a partir de 1950, com o início da liderança do nosso Reb Menachem Mendel, que foi o único, depois de Moshe, a se importar com os não judeus, então ele coloca a casa em ordem judaica e começa a incentivar os seus rabinos, os seus seguidores, realmente, a começar a se importar pelos não judeus, a levar aos não judeus as sete leis de Noor para um mundo melhor, para que as nações possam viver de forma melhor, mais harmoniosa, mais em paz, onde realmente as animosidades venham cada vez mais cair por terra e dessa forma posso, sem sombra de dúvidas, estarem vivendo em paz, em harmonia. Então, por isso, a partir de 1950, começou-se restaurar realmente a casa judaica e quando a casa de Iácovi começou a estar realmente em ordem, então o nosso Reb Menachem Mendel incentivou aos seus racidim, os seus devotos, a levarem as sete leis de Noor, a não idolatria, não blasfêmia, não roubar, não assassinar, não manter relações sexuais ilícitas e proibitivas, estabelecer tribunais de justiça e não comer membro de uma criatura viva, ok? dessa forma, então, para um mundo melhor, para viver com mais justiça social, mais justiça divina, começou-se a pregoar estas sete leis de Noor e se estendendo realmente cada vez mais entre as nações e aqui no Brasil nós temos aí o Rave, o nosso Rabino do Rabade ortodoxo, o Rave Iaco Vigueranstadit, que é a liderança Benenua Brasil, onde em todos os estados da nossa federação temos comunidades Benenua, temos nove sinagogas Benenua locais e regionais que o nosso Rave escolheu para fazer o projeto Faratistá, que foi feito em setembro do ano passado de 2022 e agora em setembro de 2023 novamente vem aí a segunda edição do projeto Faratistá, já temos aí uma plataforma nova Benenua Brasil, depois estaremos aí compartilhando o endereço para aqueles que ainda não se inscreveram na plataforma Benenua Brasil, estaremos compartilhando o endereço o link da plataforma você vai lá se inscreva lá na plataforma depois de você inserir os seus dados ali então a página em que você insere os seus dados você vai até embaixo na parte de baixo da página bem embaixo mesmo ela fica escondida do visor do teclado do computador caseiro ou do próprio celular aí você ergue a página né e lá embaixo vai estar escrito cadastrar e aí você clica ali depois de inserir os seus dados aí você vai cadastrar na sequência você vai ter acesso a seis vídeos proferidos pelo nosso Rabino Jakub Geranstadit né que começa desde os dias da criação são seis vídeos esplêndidos de um conhecimento muito profundo muito elevado você vai ali aprender coisas que você nunca ouviu na sua vida são vídeos esplêndidos né e depois que você assiste os seis vídeos aí você entra na segunda fase onde você vai encontrar na parte superior da página do lado direito você vai encontrar lá o menu entre eles você vai encontrar carteirinha e ali você clica na carteirinha você escolhe uma foto sua do seu agrado e você vai inserir ali na carteirinha e aí depois você salva e você começa a compartilhar com seus amigos com seus conhecidos nos grupos Benenor aí você começa a compartilhar a sua carteirinha de Benenor né e automaticamente uma comunidade mais próxima de você você vai se conectando vai estar do presente etc e tal ou aquela do seu agrado né caso você não tenha uma próxima a você então esse é o nosso caminho nesse deserto chamado tempo de hoje esse é o nosso tempo esse tempo de hoje é um deserto onde nós precisamos realmente estarmos aí cada vez mais dividindo a nossa Torá que é o segundo item da nossa da nossa explicação dos nossos mestres com referência no deserto a Torá foi otorgada no deserto para ensinar que dividir a Torá com aqueles que presentemente se encontram em um deserto espiritual é fundamental no judaísmo não que a Torá também possa alcançar aqueles que se encontrem em um lugar espiritualmente estéreo pelo contrário este é o tema principal da otorga da Torá transformar todo deserto espiritual em um ambiente civilizado ou seja somente a Torá ela pode transformar as pessoas e o mundo sem a Torá não há fundamento sem a Torá não há realmente como transformar a si mesmo e nem como transformar o mundo as pessoas e o mundo entendeu então a Torá é isso daí por isso que ela essa é uma das características porque ela foi otorgada no deserto um lugar inóspito infrutível de dia um sol escaldante de noite um frio terrível então é um lugar realmente estéreo em todos os seus aspectos e a Torá transformou isto por isso que na otorga da Torá o ambiente seja ele a casa a comunidade a sinagoga a benenor ela é enfeitada com flores com frutos justamente para simbolizar isso a Torá ela transforma sem a Torá não somos transformados aqueles que se deixam tocar superficialmente pela Torá e continuam vivendo o seu estilo de vida antigo profano impuro continuam vivendo o seu estilo de vida anterior não é porque não tem problema nenhum eu não sou judeu para o judeu é proibido mas para mim não é proibido então eu posso fazer pintar o set fazer e acontecer patati patatá e negativo a Torá ela vem para transformar vidas e não para continuar que seja defeituoso então nessa questão nada é proibido não é essa questão a questão é a Torá é transformadora para aqueles que se deixam transformar agora quem não se deixa transformar continua a viver sua porcaria de vida e pronto fazer o que? não tem aquele velho ditado uns preferem os olhos e outros a ramela então se a pessoa quer ficar com a ramela bom proveito o importante é ser transformado elevado esse é um dos significados da autórica da Torá ok amados então essa é o nosso início no deserto né e aí fica a pergunta do princípio né você está disposto a entrar no deserto por isso a Torá ela foi otorgada no deserto o deserto dos nossos corações o terreno bravio duro insensível mas é ali que Deus começa a revelar a sua Torá nas nossas vidas aqueles que se deixam transformar vão sendo transformados cada dia mais para poder honrar o seu Deus poder adorá-lo como ele deve ser adorado e servir cada vez mais com um serviço digno em que ele possa se alegrar e nos chamar de bons filhos por isso vamos em frente pela graça bendita de Hashem amanhã vamos continuar é o primeiro passo no deserto é o lugar em que a glória de Deus se revela e por isso há um preço a pagar o problema é esse as pessoas não querem pagar o preço querem continuar do mesmo jeito que eram antes não querem uma transformação querem apenas o que? uma almofadinha para sentar na almofadinha nada me é proibido eu posso eu posso eu posso fazer qualquer coisa compromisso vínculo amor disciplina nobreza é a contagem do ômer para a outorga da Torá refinando a nossa personalidade curando as nossas emoções quem se deixa transformar a outorga da Torá é algo maravilhoso por isso vamos até a outorga da Torá vamos fazendo essa transformação e que possamos estarmos aptos a vivenciar esse dia precioso da outorga da Torá xalão xalão até amanhã vamos 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 vamos